E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pro canal E hoje eu tô ensinando vocês a como tá baixando o jogo Skylar Undyplux Adventure on Clover Island, pessoal Onde você pronunciar o nome direito do jogo, pessoal Mas eu tentei, pelo menos O nome do jogo vai tá no título aí O jogo é recém-lançado aí para PC, pessoal E hoje eu tô ensinando vocês a como tá baixando o jogo Pra estar instalando esse jogo, pessoal Vocês vão precisar de 3 programinhas Que é o Torrent, DammuTools e o InHra, pessoal Esses 3 programinhas que você necessita vai ter o jogo Vou deixar o link tudo na descrição, pessoal Pra você estar baixando os programas que necessita E os requisitos mínimos do jogo E vamos lá pro tutorial Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal É baixar a pasta do jogo O jogo vai tá pesando 3GB Vocês vão baixar aí, pessoal Vai conter todos esses arquivos aqui E essa imagem é isso, pessoal Mas, pessoal, uma dica aqui Se você tiver um 27, vocês vão precisar Se eu vou precisar do DammuTools, pessoal Ou então o InHra se está extraindo a ISO Se você está mudando de... Se você tiver um 27, também pode estar usando O InHra se está extraindo, pessoal Mas, ou então, também pode estar usando o DammuTools Aí você vê, com o botão direito, abrir Aí vai ter uma imagenzinha com o DammuTools Aí perto da DammuTools, pessoal Mas se você tiver um 28, 8.1 e 10, pessoal Basta dar dois cliques Ou então o botão direito, montar Pronto, pessoal Depois que você remular a imagem Vai aparecer todos esses dois arquivos aqui Vocês vão vir no primeiro aqui, pessoal Nesse setup Botão direito em cima dele Execute ele como administrador Aqui, pessoal Vai abrir essa abinha Vocês podem estar deixando em português brasileiro, pessoal Mas o jogo não vai ficar em português O jogo só é em inglês, pessoal Aí depois, deixe em português brasileiro Aí dá um OK Aí depois, pessoal Vai aparecer essa abinha aqui pra vocês Vocês vão vir em Options Opções E aqui, pessoal Vocês não vão mexer em nada Deixando o diretório padrão E aqui, pessoal Vocês vão marcar essa caixinha Se tiver desmarcada Aí marca essa caixinha Pra acertar os termos Aí depois você dá um instalar, pessoal A instalação não demora muito É super rapidinho aí Aí depois que terminar Vai aparecer a abinha pra iniciar E sair, pessoal Se eu apertar no botãozinho Sair Eu vou cancelar a instalação, pessoal Porque eu já tenho instalado o meu PC Pronto, pessoal Depois que você instalar, pessoal O jogo vai estar instalado perfeitamente Agora só basta, pessoal Se vir com o botão direito Em cima do atalho Que vai criar Que criou o nariz de trabalho Botão direito Propriedades, pessoal Em cima dele Pra não dar nenhum tipo de erro Quando você for abrir o seu jogo Aí se eu ouvir Compatibilidade E se essa caixinha tiver desmarcada Você marca, pessoal Aplique e dê um OK Prontinho, pessoal Agora é só abrir o jogo E se divertir aí E é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Valeu e até a próxima, pessoal Fui Tchau, tchau